Três pessoas são procuradas pela suspeita de morte, seguida de ocultação de cadáver no Vale do Jequitinhonha. O caso foi registrado na cidade de Almenara, quase semelhante ao anterior, né? Só não tem a questão do fogo aí, né, Fantoni? Pois é, Niko Amédes, então olha só, e é o que você sempre fala. Tinha câmera de segurança no local? Alguém foi filmado? Não. Tá aí a identificação da vítima, esse cidadão, ele foi atacado por três pessoas e alguém percebeu. E aí o Curió cantou, olha, eu acabei de perceber que três pessoas que pegaram uma quarta e saíram arrastando, arrastaram essa pessoa pra algum lugar aqui. Eu acho que aconteceu um crime. E deu as características à localização, cerca, próximo a uma ponte na periferia de Nanuque, que dá acesso a um assentamento, a dois bairros da cidade, onde a polícia suspeita de atividade do tráfico de drogas. Então, a polícia, ao cruzar todas essas informações, foi até o local e começou a seguir um rastro de sangue, terra remexida, areia remexida, porque é a beira do rio, até que chegou ao local onde havia uma terra mexida, vegetação toda amassada. E aí os policiais, ao pesquisar o local com a utilização de um instrumento, a enxada, aí já encontraram partes do corpo. A perícia foi chamada, desenterrou e a polícia localizou uma pessoa que já é conhecida do meio policial. Agora, o que se quer saber é quem são os três suspeitos, por que tiraram a vida desse cidadão. Então, é um homicídio com ocultação de cadáver. Nicol Medes, a polícia civil agora de Almenara vai trabalhar com essas informações para poder quem, saber quem e por que tiraram a vida desse cidadão lá na cidade de Almenara, no Vale do Jequitinho, aí no final de semana, Nicol Medes. É, é um trio, né? É um trio, né? É. Obrigado, viu, Fantano, por essa informação. Que violência descambada pra todo lado, né?